MÚSICA 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 E vou mexendo, vou mexendo, vou mexendo Sou a boca da pedra, faço o samba por amor E de São Gonçalo, posta meu e de novo Sou a boca da pedra, faço o samba por amor E de São Gonçalo, posta meu valor Vibra minha escola, vibra, bate palma Eu quero ver a alegria dessa escola Gente, vamos entrar quente Eu não quero ninguém frio aqui Vamos cantar Sem comparação O meu pavilhão é só emoção Eu quero sentir a vibração da minha escola, hein Alô, porto na pedra Tá muito fraco, tá muito fraco Alô, porto na pedra Alô, tigre Segura aí Segura aí Canta São Gonçalo No gogó São minhas crianças, são minhas crianças Vamos lá Eu quero a vida do mundo da tarde Eu quero a vida do mundo da tarde Olha o gogó Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão aí atrás Levanta a mão Vamos lá Vamos vibrar Levanta a mão Alegria, alegria, alegria Vamos lá E agora Adão a laje Hoje me cheirou Cantando versões de amor Especou meu amanhecer Quero ver me segurar Com machinha pelo dia Adão a laje Hoje me cheirou Cantando versões de amor Especou meu amanhecer É pra me segurar Com machinha pelo dia Cláudio E vai chover Vai chover Confete em ser repetida Sem ser o meu amor Você é a fonte Só sai o carro da vida Só sai o carro da vida Passa de tudo pra ganhar seu coração E na morena do meu cordão Vem soltar O corpo está voltado Onde fez dançar Ele reúna De nós de Maria O cara é que está a sua O cara é que está a sua Tchau, tchau. Na cidade de Itaú, eu tô aqui Ai, que saudade! Qual a saudade vai pra dentro? É que você descarta, vai O campo da minha soqueira A doa, vai É dividido Canta, vai É dividido Canta, vai Escolhendo Chega a tua mão Chega a tua mão Vem pra si até o dia atrás A doa, vai O dia me chegou Cantando o peço Hoje, amor Esplendendo a você Eu vou me segurar Vem pra si até o dia atrás E vai chover Vai chover Voltação repetida Seu amor Você é a combina Dançar o galo da vida Dançar o campo da vida Dançar o campo da vida Dançar de tudo Na conhação da oração E na manhã da noite Eu vou também salvar Eu vou estar montado Pode festejar Eu quero lá Vem pra de Maria Olha o cara É extensão E o fogo O que eu vou fazer Oh, que beleza Vai dar velho A tua paz Será que eu quero Que você descarta Eu quero lá Porque ele é Essa ferida É mesmo Para o meu jimbo Eu vou acabar Eu vou me levar Será que eu quero Que você descarta O que ele é Essa ferida É mesmo Para o meu jimbo Vai acabar O cara Para o povo E quem vai acabar Vai tudo aqui Aqui tudo é brincadeira Eu vou dar dinheiro 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 Cadê você? Eu vou brincar em Madrid Eu penso em fugir E o valor do céu Eu abraço Eu abraço Eu abraço Oh, essa poria Eu sou um sonhador Ele bateu E o povo revelou Na cidade de Lutano Ei, que saudade Eu vou dar saudade Vai perdendo Eu digo Eu vou descartar No canto da minha bandeira E tente a mão. A via, o ar. Alegria, a alegria. E eu te percebo. Vamos lá, Canto da barra. Vamos lá, Canto da barra. Vamos lá, Canto da barra. Espegou o voce. Eu vou me segurar. Eu ajei até o dia para eu arrumar. E eu te recebo. E eu da no peço. Eu te abo. Espegou o voce. Eu vou me segurar. Eu ajei até o dia para eu arrumar. E eu ajeunei. Ajeunei. O que é que se repetir Se eu envelhar com você É como o Sassão no campo